Estamos aqui sofrendo com o John Deerzinho e o nosso amigo Salada deve estar lá se dando super bem com o Valmetão dele. Bom, vamos seguir aí tirando as pedras do campo. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Espero que sim. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai estar continuando aqui a nova série Os Mineiros no nosso canal, tá bom? Estou aqui com o Salada, o meu amigo Lusitano, português. Vou deixar aqui o canal dele, o link aí, na descrição aí o link, para vocês irem lá e dar uma força para ele também. Nós estamos juntos aí nessa empreitada. E não se esqueçam também de deixar aqui o like no meu, se inscrever. Estamos no mês de VEDA, vídeo todos os dias em agosto. Eu preciso muito da ajuda de vocês para conseguir chegar a bater essa meta aí de soltar vídeo todos os dias, tá bom? Então fortalece aí com a gente e o negócio vai ser top. Bom galera, estamos aqui no nosso campinho, ó a poeirona que está. Estamos aqui baixando as pedras, tá? Seguindo aí na nossa saga das pedras, porque o negócio está tenso. Mesmo assim, ó, está difícil de tirar todas. Mas enfim, nós compramos esse rolo aqui. É um rolo um pouquinho velho, como vocês podem ver. Eita fumaceira danada. Ó, o rolo está velho, enferrujado, mas está trabalhando bem, ó. Porque, ó, olha como está deixando bonitinho, ó. Show de bola, ué. Nosso John Deerezinho aqui, ó, é o 710, 50 cavalos. Ô Jesus, sai de mim, poeirona. Mas enfim, estamos aí firme e forte. Para quem não viu o episódio passado, eu recomendo que veja, tá? A gente comprou o campo 57 aqui. Esse campinho comprido e fino. Por quê? A nossa ideia é trabalhar com café. Café, seremos cafeicultores, beleza? Nada mais justo do que estar em Minas Gerais e começar trabalhando com uma cultura que exemplifica bem esse estado tão bacana do Brasil. Não é mesmo? Mas enfim, eu acho que está na hora da gente dar uma corrida no nosso amigo. Deixar essa poeira baixar aqui. Vamos lá dar uma corrida nele. Vamos ver onde ele está. E, opa, vamos pular aqui perto dele. E vamos lá ver o que que ele está aprontando. Opa, ainda estamos dentro aqui do armazém. Vamos ver o que que ele está aprontando no campo. Porque ele comprou o campo 60. Ele que disse que compraria o 46, mas obviamente, como a gente repensou, o campo 60 é uma ótima escolha que ele fez. Demora um pouquinho para chegar, mas a gente chega. O passo é meio lento, mas vai dar certo. Bom, galera, está plantada a beterraba no campo dele, mas ele falou que ele vai arrancar. Não sei o que ele vai plantar, mas a gente vai descobrir agora. E aí, meu amigo, como é que você está? Boa! 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 E agora? Só a peça em enriquecer o número de baterraba, porque não tem maquinário para apanhar. Por isso, quero semelhar trigo. Trigo, porque é a única máquina que eu tenho planta simétrica. É. Passa por cima. O que você vai passar por cima aqui? Você carregou de semente? Já está carregado de semente e de proteína. Como é que está os preços aqui? Vamos ver. O que é a oscilação? Ah, se fosse você, eu começaria com alguma coisa tipo... Sei lá. O que você acha de mandar uma soja para dentro? Vender ela lá em julho, que vai bater 1.200. Espera aí. Galera, é o seguinte. Para quem não sabe, a gente joga com a dificuldade fácil não. Normal. A difícil está muito difícil. A gente joga com a normal. E aí, eu já sei que... Está até salvando aqui. Esse preço que a gente viu está fora. Olha aí. 2.200. E aí, o que você acha de começar com uma soja? É ruim? Tem tanta coisa para plantar aqui, né? Sorgo. Milho. Milho é legal, hein? Milho tem dado um rendimento bom no Farm 22. Eu acho que essa plantadeira só acho que não pega milho, né? Não. É só outra. Esta é milho... Todas as sementes mais... Menos... Coisa mais pequena. É. Onde está essa? Ah, está aqui ó. É a 17.700, né? É. É. Sei lá. Aí fica para você quebrar a cabeça, meu amigo. Eu ainda estou lá ainda... Baixando as pedras para começar a saga do café. Bom. Bom trabalho para você. Estou correndo para lá. E até mais. Até mais. Vamos lá. Continuar a nossa saga aí, galera. Vamos fazer uma time-lapse rapidinho e daqui a pouco a gente volta para conversar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto